A Rua da Esperança Ninguém diria, ao nela passar, que à noite na rua a lua vadia, vai roubar a esperança, a luz do luar. São casas com rendinhas e vasinhos a espreitar, aqui toda a janela nos faz lembrar o lugar, aonde a esperança nasce, onde a presença dela inunda toda a rua, até fazer inveja à lua. A Rua da Esperança 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 A Rua da Esperança